Fala galera, tudo bem? Atendendo mais um pedido, música Vaneirinha da Saudade, do maravilhoso grupo Os Mirins. Não é inscrito no canal? Inscreva-se! Ative o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo, deixe seu like e comentário. Bora pro vídeo! Que saudade dos meus tempos de viagem Trav-me a terra De tudo que eu deixei lá Meu cachorro Velho Cusco, teu amigo Vem embora Nunca mais crescer contigo Lembro ainda Aos tardes da domingueira Que eu dançava Com a namorada primeira Terra Melhor Cazor do milha Música Legenda Adriana Zanotto